Tá, José está vivo, hein? Boa, José, caralho. E ninguém morreu. Sobrou um ogro. Um ogro, mas sobrou, velho. Herói. Pega escravos. Sobe daqui, meu. Matador do Verdão. Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Morg. Deutou o Urzeg e o Profeta Verdão. Residência física, mais 10%. Coro agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro. Deutou o Gringor, pele de ferro. Dando perforante, mais 20. Armadura, mais 10. Beleza, eles não vão querer mexer com a gente. Com a vida atual deles, eu acho. Então vou ficar de boa aqui e recrutar uns... uns carinha desse aqui. Mage Bane, que como é essa? Tirar os arugamentos de magia do inimigo, muito bom. Mas com esse dinheiro que eu tô agora, eu posso finalmente fazer o quê? Tadã! A tecnologia de 10 mil. Beneficial atroz, esse aqui. Guarda Infernal. Pode ser que eles venham com um exército em marcha e atacar a gente, hein? Não, não tem ninguém. Dominância! Quer dizer, viu o arco que o cara fez pegando os traços pra fazer ele ficar mais quebrado ao ponto de ele matar 2k de alão em solo? Entendeu? Tá, eu vou gastar uns escravos aqui pra liberar essa galera aqui. Caio Infernal. E aqui vai liberar o Zatã. Acredito que não vai duplicar porque eu já tô com ele, né? Aí, beleza. Então tá funcionando bem. É assim que a gente testa. O próximo exército que eu quero montar vai ser com esses... Bull Centauros aqui, velho. Lord Bull Centauros. Embora eu tenha esse carinha aqui lendário pra montar, que ele reduz muita manutenção das unidades básicas dos zonas do caos. Então... Seria fácil montar um exército pra ele. Criando dos Infernos, a gente vai ter nomado, né? O que a gente perdeu aqui? Ah, o Matador, na verdade. Ó, Zatã! Destrução para todos! Queria levar você lá pra linha diferente com o Zord de novo. Meio que me arrependi de ter atacado esses vampiros agora. Ah! Agora o Grumbinio tá me saqueando, né, velho? Eu mereço. Precisa me atacar? É sério? Ah, tá. Acho que eu tô sofrendo pouco saque. É porque contra o exército primário e secundário do Wagner, como saque. É que vi logo quatro saques, hein. Opa, mais um saque. Ah, não. Aumentou aqui. Ih, o Gringor fez aliás com os Trolls, hein. Agora a parada ficou séria. Cara, eu vou pular pelo subterrâneo marítimo aqui, pro outro lado, pilhar a lâmia e voltar. Ih, caralho! Eita, quem tá atacando o Maus, velho? Quem atacou o Maus? Comunhão profana. Assim que as promessas são feitas, o campeão está muito longe da... Far along the road. Está muito longe da estrada da perdição. Coloca o Chama Ardente aqui. Se você bloquear o exército, né. É, esse anão branco tá me tirando aqui, velho. O cara tá lá em V1, quer fazer o quê aqui? Ah, foi uma esfera. É isso aí, velho. Falou tudo, velho. Exatamente. Concordo plenamente, assina aí embaixo o que foi dito ali. Olha lá, subterrâneo marítimo, foda-se. Plau. E aí a lâmia tá aqui, totalmente exposta pra você atacar. E acho que deve ser a única cidade. Não, tem duas. Qual outra cidade vocês pegaram? Tá, eu posso atacar esse cara aqui. Ele só tem Arco Selvagem e Basilisco. Basilisco é a única unidade importante. Ainda vai ter as aranhas deles lá, né. Deixa eu pensar, Bé. Não! É, pena que demora dois turnos pra evitar essa bagacinha aqui. Vai dar uma segurada nisso aqui. Ah, pra cima deles de novo. Eles estão carentes, velho. Eles estão carentes, a gente tem que ajudar eles. Se eu resolver automático, será que eu vou perder o quê? Meu ogro? Provavelmente o ogro, né. O ogro que eu consigo recrutar aqui. Pelo menos eu mato todo mundo. Olha, não morreu ninguém. Quem diria. Nossa, 14 mil de espólios, velho. Ai, velho. Esse me conquista de umas formas inacreditáveis. Põe-se equipos imortais. Reposição em escravos. Como que você fugiu, Urzeg? Aquecida. Sempre que pisarem peles verdes, limpo sua botina e são pegajosas como fungos. Conquistou a vitória sobre os peles verdes várias vezes. Bandeira de espantalha. A forma mutilada de um espantalha assustador passou muito tempo sob o brilho de Morselebe. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Ok. Vai pra onde, Urzeg? O cara recua de novo. Ele é incrível. Vai agora. Matem-os todos. Essa bandeira aqui pode colocar... Hum... Põe para os orques. Volto em marcha pra cá. Espada da investida. Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando o combatente mais hábil. Matador do Verdão já li. Todos os meus generais estão com a tributo do Verdão já. Top. Coloca isso aqui. Agora é o caos. Quem deram essa região não compensa ficar saqueando. Então... Só se aproxima, coloca aqui. Isso aqui não dá reposição, né? É triste. Com a reposição aqui do acampamento... Aí ele fica negativo. Tá, né? Zinx olha assim. E aí, gringor. Você tem coragem de brigar ainda, velho. Esse é o gringor. Você tem que me aproximar. Bom, aqui vamos liberar aí o barril de cerveja inflamável. Poderia gastar os 20 mil aqui, na real, né? Tem coisa de alcance de movimento de campanha ali. Não, vamos precisar nesses aqui primeiro, vai. Dá pra juntar dinheiro quanto a isso. Ali eu realmente não preciso. Montanha Corcunda é bom a gente melhorar pro level 4. Pra proteger melhor. Isso aqui não me ajuda muito. Isso aqui não me ajuda muito. Estrada que eu falei que ia tentar combar duas, né? Vamos tentar. Vai aqui. E aí, me sobra um pouco de dinheiro que eu gostaria de gastar pra recrutar pra esse carinha aqui. Porém, não dá muito pra fazer agora. O que eu posso fazer é deixar o... O Ashing aqui. Grande Ashing Ketchum. Da cidade de Palet. E aí, eu vou recrutando com ele aqui mesmo, né? Eu vou levar um guarda infernal e depois eu passo pro outro cara. Pior que imortal, se eu conseguir pegar aqui atrás, né? Exato. Na verdade, isso aqui não é imortal. Hum, é aqui que eu consegui grutar? É algum marco que me deixou grutar, velho. Sim, eu posso estar enganado. Então, não. Eu não posso recrutar imortal. Ok, então... Ih, rapaz. Felizmente, esse cara não me alcança no próximo turno. Felizmente, mas eu posso fazer o que? Emboscada. Hehehe. Ele vai tentar se aproximar falando... Olha só, um exército vulnerável. E... Passamos o turno. Próximo turno, a gente pilha a Lâmia. Pra ganhar uma nota. Então, eu estou mandando boa noite nos zapzupis aqui. Cara, que esses queima do Clavocos Tão com muito exército, velho Matar o cara do império? É, o comandante Bernhardt, o cara que derrotou o rei terrível Ele é forte pra caralho, velho Desbravador, sempre é uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos e uma atitude de usar subterrânea Ok Hum, isso não tem muita coisa Eu sou o White Dwarf Destrução para todos Aqui é o líder do Clavocoso Pô, vocês têm cidade, velho Por que vocês estão apelando só pra esquivar escravo? A gente tá montando um exército muito melhor pra vocês Aqui vai ter rebelião Vamos tentar melhorar antes Se a gente pegar aqui a gente ganhar 36 mil reais Oi, vamos lá matar esqueleto Vou tentar pegar mais uns ventos de magia aqui Obrigado, não queria mesmo Já vou mostrar o nosso regime ter nomado aí de guardas infernais Os aniquiladores, se eu não me engano, eles conseguem atacar bem na muralha Porque eu já tive experiências ruins com os anões do caos em campanha Vou mostrar os Kadai também, eles podem subir na muralha Eu acertei, o Kadai Destroyer é o touro gigante de metal deles Já que eles venderam o deus do caos que é um touro, eles tem um touro gigante de metal Aqui são os Kadai Fireborn Esses cidadãos aqui, pegando fogo Esses cidadãos aqui já viram os acordos de uma chute O que mais? Ah sim, o Jovem Tão Nomado Acho que esse aqui é o Jovem Tão Nomado Cadê? Ah não, esse aqui Esse aqui tem os machados e clavos brilhantes aí Esse aqui é a unidade normal, para comparar Beleza, vamos lá Para mim parece o Minotauro Então, o Minotauro é o touro que tem o Warhammer no momento para ser utilizado Então, ainda não tenho o modelo customizado desse bicho aqui Eu nem sei como é que é o modelo desse bicho, para falar a verdade Eu sei que eles tem um touro gigante, mas eu não lembro o modelo Não resisto, toda vez que eles falam Eu tenho que falar também Vamos aproximar daqui Para ficar só em uma torre, né Segura Segura Pode destruir a torre em dois segundos, né Torre Mostra sua vida para mim, por favor 2% hein Vamos lá 3, 2, 1 Fogo E como vocês bem sabem, mortos-vios são extremamente fracos, só toca fogo Para os poderes escuros Ainda mais com os cadaios aqui tirando a resistência de fogo dos caras, né Por favor, vamos lá As inimigos saem daí Vamos ali tumultuar Tomam tu, vem pra cá vocês dois Para os mestres O mal é que não se abençoe! Veja as suas louras! Meleva! O mundo vai morrer! Vamos ver o motoqueiro maldito essa hora da noite! Corra touro, mostrem a força do nosso deus que esqueceu o nome, Hachute, exato Pode vir também aí o canhão das chamas, todos vocês estão na muralha, aqui são vocês E você também, vou pegar essa galera aqui, canhão das chamas, parou de atirar, vem pra Ele também atirou a essência de fogo da galera em volta, porque o corpo dele fica em chamas, que é muito bom, porque ele dá dano de fogo Oh não, eles tem horrores da cripta, minha maior fraqueza Vejo a minha fala desesperadora vendo horrores da cripta no fundo O que farei agora amiguinhos? Será esse o meu fim? Será esse o meu fim contra aquelas criaturas ao longe? Só tem os aniquiladores para lidar com elas Deve ser suficiente É Tinha um horrores da cripta aqui, eu juro pra vocês que tinha, velho, eu gostei da cara que esse aqui morreu, ó Esse aqui tá tipo assim, mano, se eu soubesse que era 6.8, eu nem tinha vindo lutar, eu não aguento mais, mano Pô, velho, a gente vem aqui, a gente acha que a gente é foda, forte pra caralho Aí chega aqui, os caras tem 300 tipos de explosivos, velho, pô, velho Sou só um horror da cripta, velho Tem que ser um horror da criptomoça, velho Muito bem O Dêmon é meu Ame a ele 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 Você deve estar se perguntando como eu acabei assim. Bem, é uma história engraçada. Pois é, aí passa o flashback e... Equipe no chão Afinante. E aínis Jaguar tem a娘 do KO. A temperatura é assim. Muita rápida Na hora de queimar morcego Vamos queimar morcego E é o morceguinho caindo Tá chovendo morcego Chove morceguinho Chove sem parar Oh não, mais cavaleiros O que farei? A glória do Zladesch Norska Quem gritou Norska vai ser demitido Vamos lá para cima deles Qual é a situação? Chove aquí Chove aqui Crivelaz Chove aqui Chove aqui Srapo E te desgeixar Oh não Eu amo Não quero Mas eu não sei Eu já comecei a jogar Warhammer, mas depois que deram uma bufada nela, não sei se já tinha esse skill desde o começo aqui, mas ela é muito boa, subestimilou ela demais no começo. As baixas foram incontáveis no nosso exército. Mano, aqui tem joias, eu ainda vou ganhar 21 mil mesmo assim, então nossa, acho que tá 65 mil aqui. Vou pegar esse aqui, vai. Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços e inimigos. Essência e magia, 10%. Aqui também a gente vai para a guarnição. Vamos começar a corromper esse lugar aqui. Pode colocar esse aqui também. Uma estrada, obviamente. As joias, obviamente. Uma joia da ordem pública, muito bom. E esse daqui. O dinheiro que isso nos trará será maravilhoso. Lotado de totem de batalha aqui, hein? Um dos caras nos deu certo. Eu poderia atacar esses caras aqui, eu não tenho alcance. A gente pode fazer a famosa bait. A gente vem aqui, põe o nosso consagrado aqui atrás, a gente tenta arrancar o exército maior deles dali. Quanto fica a manutenção dos guerreiros anões para você? 60? Pô, tá ótimo! Malus, lâmina escura da lâmina escura. Ainda bem que eles fizeram esse negócio aqui em cima para você ver os bônus que você está ganhando aqui dessa bagaça. Eu já peguei todos, mas é bom para você ver mais claramente o que você está ganhando. Eles vão se dominar. Galera, preciso de um nome para um general Bull Centauro. Preciso. O exército deles será focado em Hobgoblins, então usem de inspiração. IOLO Master, isso é nome? Caraca, IOLO Master. Vou colocar aqui esses Hobgoblins. Caraca, IOLO Master, eles vão se dominar. Eles vão se dominar. Bom, obviamente ele vai ganhar aqui o regimento anomado de Bull Centauros. Tudo a ver com ele. Caraca, IOLO Master. O de pão para o de pão do Senhor! Onde está a sua cidade, Tropa Sombria? Nossa, lá em baixo! Eu faço paz com vocês! Eu já tenho o que eu quero de vocês, já! É isso, muito maldito! Ah! Maldito, 900! Por que você está sentindo? Não! Não! Se alguém tiver sugestões de nome para as dados que eu estou pegando aí, fique à vontade, tá? Hummm... Sim, eu arruinei os poderes! Minha magia é sua! Vamos ver se essa emboscada vai dar bom ali. É, eu vou colocar bastante bucental nas versos dele. É que não dá para colocar só isso porque sua cavalaria não ganha nada, né? Você pega uma unidade que segura a investida da cavalaria e acabou o seu cavalo já. Ganha se você tiver um micro de 200 de QI, que eu não tenho. O Surtek é... O Surtayek é o... É carruagem, não é cavalaria. Carruagem é diferente. Bom, os caras que é o nosso emboscado aqui. Vamos esmagá-los. Não tem nada de mais versos dele para precisar abrigar isso aqui. Fura costas. Vamos ver o que fura mais. Um cajado ou um machado de duas mãos? O plano da emboscada foi um sucesso. O plano da emboscada foi um sucesso. O arquecido já lia o atributo... O arquecido já lia o atributo... O arquecido já lia o atributo... Vamos pegar a equipe aqui. O arquecido já lia o atributo. 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 Agora é o 있습니다! O arquecido já lia o atributo. Eu não tenho alcance para atacar ali, você não pode. Estou bem triste. Pega o bônus de aniquilador de artilha do José aqui em Stonks. Ele tem só dois aniquiladores. Inclusive de regimento nomado, qual que eu tenho para pegar? Eu liberei alguns. Só o canhão. O canhão acho que pode ficar com o inquebrável aqui. Eu poderia tentar voltar ali para salvar o Nagashizar, mas não vai dar tempo. Poderia começar a atacar esses skamings do clã Vucoso aqui. Ah, você é doido. O que é isso? Próximo turno a gente já vai ter a nossa guarnição pronta aí. A estabilidade ainda está bem alta. Próximo turno. É, foda que eles vão pegar aquela cidade ali de volta. Já pegaram, né? O colchão espalhando corrupção. Eu poderia esmagar o Quiffy. Ninguém iria ligar. E a gente tem a região dele de obsidiana. Isso é interessante de pegar. Bom Libras do Kroger. Mas se eu entrar em guerra com o Kroger, prepara que vai vir guerra com todas as cidades aqui de baixo, né? Os outros são meio lagarto. Vai ser uma zona. É o seguinte. Vem pra cá você, meu cara. O Bull Centauri e o Low Master. Gostei da sua arma, cara. De verdade. Machadão meio alabarda aí. Gostei, gostei. O que a gente pode colocar pra você? A gente tem 3 tipos de Bull Centauri. Esse aqui é o mais sinistro. Aparentemente. E também esse aqui só tem 12, né? Esse aqui deve ser uma versão maior dos Bull Centauri. Esse aqui é antigrande e tem perfurante. É bem melhor. Sai, mosquito. Vamos bloquear esse cara aqui. Pra ele ficar de boa quietinho. Esse cara de dano de fogo eu vou colocar no exército do Inquebrável. Porque ele não tem dano de fogo. Magia de fogo. O Ashen já tem magia inclusa, então não precisa. Não. Não. Ou não também, né? Só tem um devassador aqui. A resolução automática vai ter que abençoar muita gente pra isso aí dar certo. Não. Agora é o caos. Agora é o caos. É o caos. Pode conseguir esse aqui de copilhagem. Acho que eu não vou colocar pra recrutar aqui. Nada. Não é bom ter muitas províncias de recrutamento. Mosquito. Quase o mateiro. Nossa, quase, quase. Só tem um mosquito rondando aqui, velho. Você pode recrutar o Berserker que você perdeu aí. Depois de você estar aí saqueando mesmo. Acho que só passou o turno agora. E aí, Big Daddy. Tranquilo. Posso dar uma meta pra campanha? Matar Karakadraki? Então, minha meta, se der tempo, é matar todos os anões, na real. Então, o Karakadraki tá meio que incluso. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque eu sei que tem anão lá na Lústria, então vai levar tempo. Ainda mais agora que eu tô ajudando a máquina, né? Pra ela poder fazer mais exercícios e exercícios decentes. Vai ser mais difícil de passar por cima de todo mundo. Não, eu não testei ainda, Matheus, o que você mandou, pra tentar arrumar o Part. Porque, como eu comecei essa campanha sem o Part, não tem porque testar com o Part agora, porque eu não vou usar. Eita que a briga aqui tá boa, hein velho. Spirit Hosts. Que que é isso? Cavaleiros Castelão de Sangue. Caraca, esse exército aqui tá bom, mano. Império Strigoi tá como? Na Fúria. É fora que essa rebelião que vai devastar a parada, porque... Não dá, né velho. Sete contra cada doze já. É só se tivesse só zumbi no exército dele. Só se tivesse só zumbi no exército dele. Só pisa em cima deles aqui. E você vai recombiná-la. Bom agressor, bom ataque, carregue guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais três. E missão dada de liderança mais vinte por cento ao atacar. E aí... Tá, aqui agora a gente coloca... Hum... Esse daqui, pra buffar aí as infantarias, né? Exato. Esse daqui, vem. É... É... Vai ser mais caro montar o exército do... Do... Do Buço Intauro ali, velho. Acho que eu vou guardar pra ele esse dinheiro aí. Quanto tipo Watt você tá vendo? Três só? E forte assim? O que é tua vontade? 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 Hum... Hum... É... Eu falei velho, que o mosquito que passa na minha terra é digno de me picar. Porque ele lutou pra eu entrar aqui, mas não quer dizer que eu vou facilitar as coisas, velho. Ele passou da... Tipo do Firewall do quarto, tá ligado? Agora ele vai ter que lidar com o antivírus, que no caso sou eu. Que pelo que vocês estão vendo, não é muito bom, né? Já que... Eu não acerto o bicho. SBP? É... Não tá aqui no meu quarto. E eu gosto de respirar depois que eu solto a parada. Não dá. Essa frase ficou realmente estranha também. Hum... Só esperando o Zane concluir logo o Gear pra chegar no Gear Tactics. Vai demorar um pouquinho ainda, viu? Reino dos Fronteiriços vieram me encher o saco agora. Mano, é rebelião de negócio exagerado e não vai me atacar não, velho. Essa cara vai realmente esperar ficar 20 unidades me atacar. Finalmente. Provavelmente eu perdi esse tech. Até que não. Surpreendentemente a gente sobreviveu a essa batalha. Mas eles vão atacar de novo no próximo turno com 17 unidades. E aí a gente perde. Eu vou tentar atacar a cara que é azul agora. Então a gente vai subindo direto pra cá. Dá pra pular aqui? Não. E aí a gente vai botar uma boa com essa batalha. E aí a gente vai tratar de ir lá. Não. Eu terminei de escrutar aí os Bucentauros. O bicho é caro Que só porra Mais um desse Frenesi Pela escamosa Nem compensa pegar esse aqui Porque esse aqui não tem bônus contra nada O esquema é só esse aqui e esse aqui Pega mais um desse, sei lá Você é aliado de quem o homem? Ninguém Ele tá me saqueando por quem então, maluco? É, o Gringor que é paz agora Mas a sua região é muito boa, Gringor Para eu abrir mão Mas eu posso focar em atacar com a cara que é azul E te atacar depois Não tenho problema com isso Que eu sei que você provavelmente vai Querer me atacar depois também Porque a gente tem uma rincha pra resolver, né? É isso aí, não tem mais guerras Só que não, é óbvio que a gente tem guerra Porque esse vacilão aqui acho que não tá em casa Não é mesmo, meu caro Valmir Vamos lá brincar Tá, eles estão lotados de arqueiro Como se esperar de uma facção dos Reinos Fronteiriços Que é muito focada em arqueiro Mas a gente tem aqui aniquiladores pra cuidar desse Pequeno problema Embora o alcance dele... É, o nosso é o alcance maior Então, tudo bem É, o nosso é o alcance maior Eu sou os Reinos Vocês aqui, vocês aqui, matadores sigam aqui, vai ser meio difícil de encaixar vocês em algum lugar da batalha por enquanto José espera aqui, o José tá na fúria né, vocês já viram, essa máquina enjaulada aqui, o inimigo vem essa queda e já vai pra cima, tá nem aí Esse é o quão brabo José Você não me dá pra dizer Eu ainda queria muito saber o que é esse negócio estranho de ficar bombando aqui atrás do canhão, mas ao mesmo tempo eu não quero saber Hum, você tem um canhão, morteiro, parabéns amiguinho Seu morteiro será aniquilado E aí E aí E aí E aí O que? Todos vão estar despoilados Os inimigos vão atingir Eles são fortes Isso é caos E aí Os inimigos vão atingir E aí 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 Não precisa perseguir ninguém A Kairia não é muito buff nesse game? Não Cada facção tem suas forças Se você deixar uma infantilha de projétil forte ficar atirando livre, obviamente você está fugido, mas se você não deixar ela é inútil A máquina não tem muito essa consciência que a gente tem de que aquela facção tem muito arqueiro bom, então eu não vou deixar ela ficar atirando livremente em mim A máquina não pensa assim, então é por isso que é fácil pra gente ganhar batalha só com um arqueiro Mas aí também é a opção do cara, obviamente, né, que está jogando ganhar batalha do jeito que ele quiser Ele pode fazer um exército de 20 heróis, pode fazer um exército de 20 artilharia, 20 monstros Não é nem questão dos arqueiros serem buffados, é como é que você quer jogar o jogo Você pode explotar à vontade, tem várias maneiras, tá ligado? Tem um negócio que você podia fazer com um herói dos elfos nobres que você ganhava um milhão de renda por turno, que quebrava a economia do jogo Ainda dá, então? Aí é a opção sua querer usar isso ou não, tá ligado? Cada um, cada um Mas toda facção tem suas forças, aí como você lida com ela, que é a parada, né? Os anões do caos aqui são muito bons em projétil, se você deixar eles atirar, velho, você tá fudido Quem é o Valmir ali? Acho que eu matei... Foi sem querer, Valmir, o dedo escorregou no gatilho É, anões eles perdem por mobilidade, no caso os anões do caos nem tanto, porque eles têm os bucentauros, né? E mais monstros também, mas os anões normal, a mobilidade Bretonha, antigrande, impérios, tem que ter mobilidade arqueira pra lidar com as máquinas de guerra deles E aí vai Beleza, vamos pegar aqui reposição em escravos Obrigado pela visita, Valmir Agora sumiu daqui, velho Não sumiu ainda, então Mais uma batalha pra se aprender aí A lâmina do pavor Essa lâmina foi roubada de uma bunch da tumba que entova uma canção de Ninar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Sinistro Sim! Minha poderosa ruína Você tem a dor de dó caraz aí, né, meu consagrado Sim! Minha poderosa ruína Eu estou em paz com o Gríngor agora, então Seria uma boia atrás de vocês aí, Reino Fronteiriço Já que eu não estou fazendo nada Opa Ainda assim não é suficiente pra bater em mim Ah, agora liberou aqui em cima, né Só posso pegar uma das runas Interessante Posso deixar ira pro José Que é bem legal Ataques que causam esmoerecido Ou aumentar a hora de liderança dele em resistência global Falou o Gaminon Boa noite, obrigado pela presença Eu vou deixar ele com ira, velho Acho legal Um ícone amaldiçoado que possu... Que possessa... Ou possui... É possui, não posso lembrar Que possui... É... Uma fúria mortal Vai aqui, dor de acertar Rocha de ferro pode melhorar aqui O inquebrável pode vir pra... Cá? Daqui a pouco está na hora de liberar a besta enjaulada aqui Vamos pular pra... Vamos pular pra... A janela dele esse turno Vamos torcer ai pra minha guarnição aguentarem mais um ataque daquela rebelião Destrução para todos Destrução para todos Destrução para todos Qual cidade você tem, hein, suas delícias? Cinco? Ah, essa aqui e as quatro aqui da costa Easy peasy O cara aqui azul tem um marco que dá muito dinheiro, velho Por isso que eu quero atacar eles Nem precisava ter atacado os inviteristas, né? Mas como eles vieram me saquear Eu não quis deixar passar essa, velho Se a gente deixar passar qualquer um que saqueia a gente, né? Onde a gente vai parar? Olha o clã ferroso ai que eu falei Se expandiram bem até Não precisa É O que eu tenho aqui? Lá 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 D'Eshen Qual a melhor tradução para D'Eshen? Cinzento? Lá 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 Eu acho que não, porque Gandalf the Grey é o osso isento, né? Então The Ashing é outra coisa, velho. É tipo de cinzas, não é de cinza cor. Eu não sei como é que eu traduziria pra colocar ali. Então, a palavra é meio sem tradução mesmo. Treinador, não se permite descansar, mas a gente fazia a oficina do diabo. Passar vários turnos na atitude de marcha, blá 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 blá, aumenta o alcance e linha de visão. Taurox destruído, Rip Taurox. Filhos dos ancestrais, ok? Quem é você? Quem é filho dos ancestrais? Só lembrando na minha cabeça. Agora perdiu. Tudo bem, vai. Vai devastar esse aí. Se a resolução automática da primeira batalha tivesse ajudado a gente, a gente tava feito. É, montanha sombria, não, é de cara que é Asgard, né? Então, é aqui. A cidade que eu tô querendo. Aqui a gente não pode recrutar a guerreira, não. Vamos aí pra cá. Do caralho, eu sei que não tem nada importante para a gente atacar. Mas é bom a gente expulsar a gente dos deuses daqui. Eles nem deveriam estar aqui. Ataca! E aí a gente começa também a espalhar corrupção na cidade dos anões. Para ajudar a gente. Embrasas. Embrasado. Vou colocar ela não. D'gas. Ou embrasado. Ok. Onde estão os inimigos? Tem um mega morro aqui. Vai ter que empalhar a gente. Se bem que se eu pegar esse high ground aqui, a gente tá feito, né? Vamos lutar para pegar esse high ground. Vamos lá. Bland учiuучi Veloz Absodido Slades Poço pro Teatro Glória Absodido Slades Poço pro Teatro Pequecedor Roque de Chaos Dois morteiros lá no fundo né Então eu não queria subir a montanha inteira, eu queria subir só um tequinho dela Tira uma escarabula de todo mundo ai Se vocês conseguirem acertar os morteiros lá atrás, tá bom, tinha um pra mim Aqui tem bastante Ata balanço Ata balanço Ata balanço Quem é que é que é que é que é que eles estão a estar Ata balanço Ata balanço O que é possível? Rude! Vem com muitas pessoas! Tremble! Siga! 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 Muita-os todos! Isso é... Corre! Atirem a sua alma! Meu Deus do céu! O mundo vai escravar! É hora de despojar! Mais uma olhada de vento aqui! Minder Tentacles! Realmente! Cuidado dos tentáculos! Informação importante quando estiver lutando contra o caos! Eu vou ver para ele! Eu vou dividir! Muita-os! Muitos! Muitos! Explosões aumentadas aí para o canhão! Explosões aumentadas aí para o canhão! Virem a sua alma! Prontos! 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 Mereos! Prontos! Prontos! Poplão! Prontos! 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 Ele está conseguindo! Essa é a glória! Vou levar o José até apilhar todas as regiões das fronteiriças